Hoje é uma ensolarada tarde de sábado. A família de Sr. Carlos encontra-se reunida, confraternizando com um belo churrasco à sombra de uma frondosa árvore que haviam plantado há mais de três décadas. O pátio estava repleto de alegria e boa comida. O Sr. Carlos, avô de Pedro, é um senhor de 83 anos, usuário de cadeira de rodas, aposentado e que já sofreu um acidente vascular encefálico. Mesmo com as sequelas motoras, Sr. Carlos consegue falar e se alimentar sozinho, mas depende da esposa, Sra. Maria, de 75 anos, que também é aposentada, para cuidar de sua higiene, incluindo a bucal. Mesmo nessa situação de certa dependência, Sr. Carlos é muito participativo, está sempre de bom humor e gosta muito de um bom churrasco com os filhos e netos. Dona Maria, sua esposa, administra o lar. Mesmo com a vida agitada, ela consegue dar suas caminhadas ao final das tardes pelo bairro onde mora e consegue buscar o neto na escola ao final de todas as manhãs. Após um descontraído churrasco de confraternização em família, Dona Maria vai higienizar a boca do Sr. Carlos. Pedro, o neto, segue os avós e fica interessado em conhecer a boca do avô. Nesse momento de interação entre as diferentes gerações, avós e neto conversam sobre cuidados em saúde bucal. Desse modo, Pedro conhece as condições da boca de uma pessoa idosa por meio da avó, que diz que é ela quem faz a higiene do seu marido. Dito de outra forma, a avó é cuidadora da higiene bucal dele. Pedro pergunta como a avó consegue retirar os dentes do avô. Ela, com risos, responde que não são dentes naturais, e sim próteses, que servem para substituir os dentes que seu avô já perdeu. Logo em seguida, Pedro exclama assustado que seu avô não tem os dentes. O avô, com muita paciência, responde ao neto que havia perdido muitos dentes, mas que mantinha alguns. Depois disso, ele convida o neto a olhar sua boca bem de perto. Nesse momento, com uma lanterna e praticamente dentro da boca do avô, Pedro consegue observar e analisar várias coisas. Ele diz que o avô tem pouca saliva, e que a língua também precisava de uma limpeza. Com a conversa com os avós, Pedro percebeu algumas condições internas e externas da boca do avô, como a diminuição do volume do lábio e da gengiva, e alguma inflamação no canto da boca. Como a conversa com o neto está bem boa, a avó Maria convida Pedro a examinar a boca dela também. Pedro, todo entusiasmado, começa a observar a boca da avó e comenta que os dentes dela estão bem limpos e tudo está normal, sem sujeira na língua e sem inflamação no canto da boca. A avó, então, diz que é porque ela consegue cuidar da própria saúde bucal e que não precisa de ninguém para ajudá-la. Diz também que sabe da importância de higienizar os dentes e que todos teriam que ajudar o avô a cuidar dos dentes, da gengiva e da limpeza da língua. No meio dessa conversa, Luiz, pai de Pedro e filho de Sr. Carlos e Dona Maria, escuta os pais e o filho conversando e entra na sala onde eles estavam. Ele pergunta o que eles estavam fazendo. Pedro diz que precisavam cuidar mais da boca do avô, pois a avó não estava conseguindo. A avó afirma que não consegue porque tem medo de machucar, já que não sabe direito como fazer. Disse também que sozinha não consegue levar o Sr. Carlos para o dentista da unidade de saúde da região. Ela acredita que, indo ao dentista, conseguirá saber como deve manter a saúde bucal do marido. Continuando a conversar, a avó disse que iniciou um curso pela internet que mostra um pouco de como cuidar da saúde bucal de pessoas idosas, como ela e Sr. Carlos. Disse que esse curso vai ajudá-la a compreender os cuidados básicos com a saúde bucal de idosos. Luiz, participando da conversa, disse que levará os três ao dentista e que todos irão aprender juntos a melhor maneira de cuidarem da boca do Sr. Carlos. Disse também que irá se matricular no curso pela internet, que Dona Maria havia dito, pois afirma que também desconhece como cuidar da saúde bucal de um idoso. Demonstrando sua vontade de aprender, pediu para Pedro mostrar para ele tudo o que aprendeu conversando e examinando a boca dos avós, naquela tarde descontraída de sábado. Alegres com a possibilidade de aprenderem a cuidar da saúde bucal de idosos, o pai disse que no próximo sábado todos iriam sair para comer pizza. Música 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 Música